O Atlético vem de uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro, dá pra chamar assim, são 6 jogos sem derrota, é uma sequência boa, num campeonato tão equilibrado, ficar 6 jogos sem perder eu acho que significa alguma coisa, só que agora é muito claro que vem uma sequência bem complicada daqui pra frente, esse vídeo é realmente um vídeo de projeção, o que a gente pode esperar de um momento onde o Atlético vai ter o nível de enfrentamento aumentando? Porque eu nem sei se dá pra dizer isso, eu acho que chega um momento que no Campeonato Brasileiro enfrentar times desesperados, enfrentar times da parte de baixo da tabela pode ser muito mais difícil do que enfrentar times da parte de cima, então eu quero avaliar time por time, nome por nome pra gente entender se realmente a sequência é tão assustadora assim, se a gente pode ter alguma esperança de se consolidar de fato no G4, quem sabe ver se dá pra pensar em algo a mais no Campeonato, eu sei que tá todo mundo muito desmotivado por causa do jogo contra o Goiás, mas acho que essa projeção é interessante de fazer porque também tem muita gente projetando que vai ser uma sequência que vai fazer o Atlético super cair na tabela, eu acho que não é isso, sabe, então analisando os próximos 8, 9 jogos, acho que dá pra ter uma ideia, entre esses 8, 9 jogos, times bem fortes, né, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, Internacional, que nesse momento tá ganhando o Bolívar, caralho, que dor ver o Inter ganhando o Bolívar, então assim, é um sentimento que, é um sentimento que, vamos ver, vamos falar sobre esse campeonato aqui, porque eu tô, 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 martirizado vendo o Inter ganhando do Bolívar na altitude. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTU, a melhor casa de apostas do Brasil, vocês vão poder apostar em todos esses jogos, utilizando o código 3 pontos, que você aí ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza, rapaziada? Seguinte, 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 vamos começar falando sobre o jogo contra o Fluminense, e tudo indica que vai ser um Atlético titular contra um Fluminense reserva, né, tudo indica que vai ser um jogo onde o Atlético, ele vai ter essa sorte, podemos dizer assim, Fluminense muito focado nos confrontos da Libertadores contra a Olímpia, viaja até a Arena da Baixada, e pelo que o Diniz vem fazendo na temporada, são times, cara, extremamente mexidos, com muitos garotos da base, a tendência, que eu imagino assim, até pela necessidade de vitória, de entrada no G4, é que o Atlético, ele ganha esse jogo, eu tenho essa impressão que é muito possível o Atlético ganhar do time reserva do Fluminense. E lembrando, fez um gol o Atlético, mata a porra do jogo, mata o jogo. Eu espero do fundo do coração que isso tenha ficado na cabeça desses jogadores, cara, mata o jogo. Aí você tem logo depois o segundo jogo em casa, né, o Atlético, ele vai ter esse privilégio de ter dois jogos em casa, algo que não necessariamente é comum no futebol brasileiro, no campeonato brasileiro, mas logo depois também vem dois jogos fora, né. O jogo contra o Atlético Mineiro, um Atlético muito oscilante no campeonato, eu acho que se fosse esse mesmo time do Atlético Mineiro nas mãos de outro treinador, talvez eu falasse com um pouquinho mais receio, pô, esse Atlético Mineiro é difícil, esse Atlético Mineiro é isso, mas acho um adversário fraco, tá. Acho que pelo que vem jogando, pelo que vem entregando, é um galo muito dependente de individualidades, a gente ainda vai ver suspensão, lesão, mas óbvio, o Hulk e o Paulinho são jogadores que impressionam, é um galo que não tem comando, é um galo desorganizado, é um galo que vem sendo presa fácil para os principais times do futebol brasileiro, então assim, o galo precisa, precisa, a gente precisa ganhar do galo, a gente precisa ganhar do galo até por tudo que aconteceu com o Filipe. Esse jogo, ele deixou de ser um jogo qualquer de campeonato brasileiro, passa a ser um jogo que tem uma relação pessoal ali com o Atlético, sabe, um jogo que passa a ser ou ganha ou ganha, e eu espero que a Arena da Baixada faça um inferno no ouvido do Filipão, espero que a Arena da Baixada incomode o Filipão até, enfim, ele dá aqueles ataques de histeria que ele gostava de dar, né. Aí logo depois tem um confronto contra o Flamengo, né, confronto que a gente sabe que o Atlético vai ter alguns desfalques, um jogo depois do jogo da seleção brasileira, então jogar no Maracanã contra o Flamengo é sempre muito difícil, o Atlético tem sempre muita dificuldade com desfalques ainda, eu imagino que a gente não tenha sorte grande, aí vai ter o Clássico contra o Coxa, né. Clássico contra o Coxa vai ser legal de se ver, jogo fora de casa, aquele jogo pegado, mas também zero impossível de ganhar. Vou botar um empatezinho aí no Clássico contra o Coxa. Mas, assim, Clássico é sempre Clássico, velho. Se o Atlético levar a sério, se o Atlético se impor, a gente tá falando que a gente vai jogar contra um dos times mais fracos do campeonato. Se a gente tirasse o fator Clássico, era um jogo que a gente tinha obrigação de ganhar. Então, assim, a superioridade do Atlético em relação ao Curitiba, ela precisa acontecer. Internacional. O Inter acabou de ganhar o primeiro jogo na altitude contra o Bolívar, a tendência é que seja um Internacional focado em Copas, tendência é que seja um Internacional focado na semifinal da Libertadores. Aí, sim, a gente vai entender se contra Fluminense ou contra Olímpia. Mas a gente pode ter a sorte de enfrentar um Internacional sem seus titulares. E um Internacional com foco dividido e tal. Então, mesma coisa que o Fluminense. Pode ser um benefício ali pra gente. Red Bull Bragantino em casa. Vem sendo um Red Bull bem presa fácil dentro de casa, né? Fora de casa, na real. Um Bragantino que foi goleado, um Bragantino que foi bem facilmente superado contra o Bahia. Então, vamos ver a estabilidade desse Bragantino. Um time que oscila muito ao longo da temporada. Teve um momento muito bom no Campeonato Brasileiro. Mas teve momentos muito ruins. Eliminação pro Ipiranga na Copa do Brasil e tudo mais. Grêmio e Botafogo fora de casa. O Botafogo, acho que é o Mike Cork, né, Tatá? É o Botafogo que começa a empatar mais do que vencer. Então, assim, não sei o que pode acontecer. Não sei mesmo o que pode acontecer. Mas em relação ao Grêmio, é um Grêmio que cai de desempenho, né? Um Grêmio que viveu um momento muito bom. E é um Grêmio que cai de desempenho. Então, assim, é um sentimento que... Acho que dá pra aprontar lá. E contra o América Mineiro, foi o que eu falei. Jogar contra times desesperados na parte de baixo da tabela é sempre... É sempre péssimo. Então, assim... A gente vê referenciais diferentes, né? Porque, por exemplo, o Grêmio no papel é muito forte. Mas a gente percebe que o Grêmio tá caindo de desempenho. Red Bull é muito forte, mas é instável. Inter e Fluminense a gente pode pegar com o Jimmy Reza. Então, essa sequência... Eu não acho que a gente tem que tratar com o bicho papão, sabe? O Atlético hoje não é mais amassado por ninguém. O Atlético hoje sabe jogar bola. O Atlético tem que aprender a segurar resultado. Se o Atlético souber aprender a segurar resultado, se essa porra incomodar de verdade... Se esses jogadores ficarem claramente putos pelo fato dos pontos que eles estão cedendo... Eu acho que a gente pode seguir uma sequência extremamente positiva. Não acho uma sequência absurdamente difícil pro Atlético. Mas é isso, é botar na cabeça. A gente não pode perder mais pontos. Se ficar nessa de... Ah, não. Perdeu dois aqui, perdeu dois ali. Vai chegar no final do campeonato e a gente vai estar lamentando. Mas, assim... Em relação ao que os times vêm jogando. Em relação ao que os times vêm somando de pontos. Eu vou ser bem sincero. Óbvio que o Botafogo é o concurso nessa situação. Mas o Atlético não joga pior que muita gente aqui, não, cara. O Atlético não joga pior que muita gente aqui, não. Tô falando de campo e bola. Não papel. O Atlético hoje não joga pior que o América. O Atlético hoje não joga pior que o Grêmio. O Atlético hoje não joga pior que o Bragantino. O Atlético não joga pior que o Inter. Só que, assim... É transformar também essas atuações em resultado. É um dos grandes desafios do Wesley. Senão a gente vai ficar se contentando com pouco, né? Senão a gente vai ficar se contentando com pouco. Eu tô vendo aqui os gols perdidos pelo Bolívar, cara. Parece que toda cagada que o Bolívar teve contra a gente, eles não tiveram um jogo contra o Inter. Foda. A temporada 2023 tá sendo um pouco cruel com nós, né? Mas vamos pra cima que é o que importa.